Veja aos nossos internautas a gloriosa paz do Senhor, antes de eu fazer os agradecimentos para não perder tempo, porque eu falo muito pouquinho, eu estou igual o pastor Gamaliel já com um monte de folha aqui, mas eu preciso, mas eu prefiro anotar e fazer certo do que falar, né, já sabe, aleluia, então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no capítulo 1º de Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, enquanto a igreja procura, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, que Deus possa abençoar a vida de todos, que Deus possa abençoar a vida do nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, que Deus possa abençoar a vida do nosso pastor, dirigente dessa igreja, pastor João Paulo, nosso copastor, a todos os corpos de obreiros, a toda a igreja, e eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo maravilhoso para nós, essa palavra o Senhor tem colocado no meu coração, e tem mostrado, e usou uma serva do Senhor, para me fazer uma ligação hoje, eu estava estudando sobre o livro de Jeremias, e eu pedi para o Senhor, eu disse, Senhor, Jeremias Senhor, o Senhor poderia falar sobre, eu poderia falar sobre Ana, eu poderia falar sobre tantas coisas, mas o Senhor colocou no meu coração, não, fale sobre Jeremias, porque eu sou o Deus de Ana, eu sou o Deus de Ruth, mas eu sou o Deus de Jeremias, eu sou o Deus da igreja, o profeta das lamentações, aleluia, mas o Senhor me revelou duas palavras, e é essa palavra que eu quero compartilhar com a igreja, essa noite, vamos lá, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que veio Jeremias, e disse o Senhor, eu vejo uma vara, e eu disse ao Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira, e disse-me ao Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, vamos falar mais uma vez do versículo 12, e disse-me ao Senhor, e disse-me ao Senhor, e viste bem, porque eu velo pela minha palavra, sobre a minha palavra, para cumprir, glorificado seja Deus, para cumprir, foi essa palavra que o Senhor, Ele ministrou no meu coração, e que eu tenho certeza, que Ele vai falar com a igreja, e com aqueles que estão nos ouvindo, por meio das redes sociais, quando nós vamos estudar, o livro de Jeremias, nós vamos ver que Jeremias, ele foi um profeta, que ele foi chamado por Deus, um profeta, que ele foi escolhido, desde o ventre, nós vamos saber também, como muitas vezes já foi pregado, que Jeremias, ele profetizou, o exílio de 70 anos na Babilônia, nós sabemos também, que Jeremias, ele profetizou, o retorno dos remanescentes em Judá, Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lamentações, ele sobreviveu, a destruição de Jerusalém, Jeremias, ele foi humilhado, Jeremias, ele foi jogado em uma cisterna, e nós sabemos também, que Jeremias, ele foi forçado, e levado ao Egito, Jeremias, no seu tempo, e quando o povo falava, coisas boas, para ajudar, enquanto os pregadores falavam, os servos falavam, sobre profetizar, coisas boas, sobre Judá, Jeremias, ele sempre pregava, a dura palavra do Senhor, e quando comecei a estudar, o livro de Jeremias, eu fiquei impressionada, com tantas perseguições, e com tantas lutas, que Jeremias passou, e ele não abandonou o ministério, ele não largou o ministério, Jeremias sofreu, Jeremias foi humilhado, Jeremias passou por tanta coisa, por tanta coisa, mas ele não abandonou, e quando eu estava estudando, nessa história, quando eu estava estudando, a vida de Jeremias, eu joguei para os nossos dias de hoje, porque Jeremias, ele passou por um período, que ele achava, que ele não iria conseguir, mas Jeremias, mesmo Deus, às vezes, se mantendo em silêncio com ele, mesmo Deus, permitindo com que ele passasse, por tanta coisa, Jeremias, ele permaneceu, fiel a Deus, quando eu quero jogar, o que eu quero dizer para a igreja, nessa noite, que assim como Deus, ele permitiu que Jeremias, ele passasse por tantas lutas, passasse por tantas provas, e em silêncio estava com ele, ele está dizendo para a igreja, nessa noite, que você não pode estar vendo, que você não pode estar me ouvindo, mas eu estou cuidando de você, aleluia, e quando eu estava estudando nessa palavra, eu corri, é claro, para o hebraico, o hebraico, graças a Deus, foi uma base para a minha vida, quando eu cheguei aqui no ministério, a DEF, eu via que o pastor tinha uma conexão muito grande com Israel, e eu nunca tive o entendimento, eu nunca tive o prazer em que iria estudar o hebraico assim, eu estudava as escrituras, mas eu não estudava o hebraico, e aqui nas escolas, os professores sempre se esforçando para ensinar o hebraico, os professores se esforçando para falar, para pronunciar o grego, isso me veio, no meu coração o desejo de estudar, e aí quando você coloca no seu coração o desejo de estudar, e o desejo de querer mais aprender do Senhor, o Senhor revela algo misterioso para nossas vidas, quando eu estava lendo, o versículo 12, que vai dizer assim, e viste bem, porque eu velo pela minha palavra e há de cumprir, e eu fui pesquisar na palavra do Senhor, o que significava a profundidade no hebraico, da palavra velo, e quando eu fui olhar a profundidade do hebraico, na palavra velo, significa chacade, e quando eu olhava para a palavra chacade no hebraico, é muito mais do que só velar, como um simples cuidado, o Senhor está falando para você que Ele vigia, como um super pai, que Ele cuida de você, e que Ele presta assistência, é como se Ele fosse um socorro para a tua vida, é como se Ele fosse um socorro muito mais que um pai, cuidado de pai, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e nós comparamos, nós achamos que o cuidado de pai, que Deus tem conosco, é como nós cuidamos dos nossos filhos, às vezes nós fazemos barganha com nossos filhos, nós falamos assim para Ele, meu filho, se você se comportar direito, quando terminar o culto, eu vou te levar no MEC, meu filho, se você for um bom aluno na escola, fizer uma boa faculdade, quando você passar de ano, eu vou te dar um celular do ano, eu vou te dar um carro, às vezes nós fazemos barganha, para os nossos filhos fazerem aquilo que a gente quer, mas quando eu fui olhar, a profundidade da palavra pai, e do cuidado que Deus tem para conosco, é muito mais do que isso, quando eu fui olhar a profundidade da palavra pai, no hebraico é formado duas palavrinhas, que é a palavra ava, e no antigo hebraico também significava ava, e no antigo hebraico aramaico era avum, e eu fui pesquisando, pesquisando, e fui voltando, fui voltando ao tempo, e o Senhor me levou na minha mente lá atrás, onde os servos, onde aquelas primeiras pessoas começaram a escrever, eles começavam a comparar ações, e começavam a fazer expressões dos sentimentos, através daquelas pequenas letras, e quando eles olharam e criaram o alfabeto, quando eles formaram a palavra aba, eles foram para a primeira letra, que era o alaf, eles faziam a cabeça de um boi, e eu olhando, vendo a curiosidade daquilo, por que a cabeça de um boi, e eu fui pesquisando, naquele tempo, esse pequeno desenho, que simbolizava a cabeça de um boi, significava força, autoridade, poder, e temor, a primeira letra, as duas palavras em aba, a primeira letra, simbolizava isso, e quando a gente vai para a palavra, para a segunda letra, que é o vete ou o vete, que juntando os dois da aba, eu fui ver, que era como se fosse um desenho de uma porta, então o alaf simbolizava, a cabeça de um boi, e o vete, era como se fosse um desenho de uma porta, por que um desenho de uma porta, por que naquele tempo, ele simbolizava, aquela letrinha simbolizava, a entrada de uma tenda, aí eu disse, Senhor, a entrada de uma tenda, aí o Senhor foi mostrando, sabe por que a tenda, eles achavam que era um lugar seguro, um lugar sagrado, a tenda também do meu santuário, um lugar de proteção, então quando nós juntamos, as duas palavras, era como se o Senhor estivesse falando para a gente, olha, quando a medida que você olha, que você diz assim, Pai, Pai nosso que está no céu, ô meu Pai, meu Deus, me ajude, o Senhor está te ouvindo, e Ele está entendendo que o Senhor, que você está dizendo para Ele, eu sei que o Senhor é meu abrigo, eu sei que o Senhor é meu refúgio, eu sei que o Senhor é minha proteção, duas palavras, dois sons, mas que significa tanta coisa, nós sabemos que quando o tempo está ruim lá fora, a gente prefere estar no nosso lar, na nossa casa, nós sabemos que, quando a gente quer buscar a presença do Senhor, nós queremos entrar pela porta da igreja, para buscar a presença do Senhor, porque a gente sabe que aqui a gente encontra refúgio, então quando você aprende, que quando você abre a sua boca, para falar a palavra Pai, Pai significa refúgio, significa que Ele está cuidando de você, você começa a exercer a sua fé, diante de Deus, diante de Deus, olha que coisa maravilhosa, e eu fui pesquisar, porque a fé em Deus, porque quando a gente busca o Pai, a gente ativa essa fé em Deus, e eu fui pesquisar, que a palavra fé em Deus, significa, emunar baela, Senhor o que é emunar baela, e quando, olha que coisa mais linda igreja, e quando eu fui pesquisar a palavra fé em Deus, significa, que eu creio, significa que você quer crer, que a igreja crê, que você que está nos assistindo, crê, que tem um Deus, um Pai da criação, ação, você crê que tem um Pai na criação, que fez um Deus, você crê que teve um Deus, que Ele criou, os céus, a terra, e que naquele grande dia, Ele disse que haja luz, Ele disse, fez todas as coisas, você crê, que você recebeu o Espírito Santo, o fôlego de vida, e eu olhando para essa palavra, aí eu disse, eu conversando com o Senhor, eu disse, agora eu estou entendendo o Senhor, quando a gente tem fé, que o Senhor é o Pai da criação, porque eu creio, que na criação, nada se faz do nada, a ciência sempre, sempre fala, que para ter, para ser criado algo, tem que ter uma reação, e como eles dizem, que nada se faz do nada, e o Big Bang surgiu, e eu jogando para a palavra do Senhor, eu digo, que naquele grande dia, o Senhor disse, haja, aí sim, haja luz, e a luz, apareceu, então eu creio, que o meu Pai da criação, não fez nada, a dor, nada, e eu estudando essa mensagem, o Senhor colocando no meu coração, e colocando a fé, eu estava falando com o Senhor, e dizendo, Senhor, o que é que está acontecendo, e o Senhor me mostrou, que nos dias de hoje, o que o inimigo quer fazer, com as nossas vidas, é desestruturar, a fé, porque quando desestrutura a fé, desestrutura, que eu creio num Deus, a criação, e se desestrutura, de um Deus, a criação, então significa, que Deus não me criou, e também, que eu não faço parte, de uma igreja, que eu não sou um membro, de corpo de Cristo, corpo de Cristo, na escola dominical, que teve aqui, parece que foi no trimestre passado, se eu não estou lembrada, e, devido a outras coisas, mas, eu não estou lembrada, se foi o pastor, que pregou, mas ele estava ensinando, que nós todos, nós somos, o corpo de Cristo, e o Senhor, o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, mas, quando, a gente começa, de membrar, desmembrar esse corpo, a gente vai ver, que o corpo, ele tem uma estrutura, e quando eu estava olhando, a palavra estrutura, no hebraico, significa, como se tivesse, fortalecimento, se você não tem, fortalecimento, você não tem estrutura, e o que o inimigo, ele está fazendo, nos nossos dias de hoje, para acabar, com a estrutura da igreja, é fazendo tantas coisas, ruins para nós, para tirar do foco, que é desestruturar a igreja, se você machuca, um membro do seu corpo, uma parte do seu corpo, logicamente, que o do corpo, vai sentir, dor, e eu dizia, Senhor, sentir dor, sentir dor, o inimigo, ele está fazendo isso, nos nossos dias, ele está procurando, desestruturar, a igreja, mas o Senhor, está falando, essa noite, que ele é a força, que ele é o fortalecimento, e que todo levante, que há na casa de Deus, vai cair por terra, porque a palavra dele, é fiel, e não volta, vazia, a palavra dele, é fiel, e quando eu estava, estudando, essa palavra, o Senhor, me levou, o significado, do fortalecimento, eu dizia, Senhor, o que é o fortalecimento, fortalecimento, no hebraico, significa, Adson, e eu não sabia, que essa palavra, ela mudava de som, e quando ela muda de som, ela também muda, de significado, a palavra, Adson, no hebraico, ela significa, fortalecimento, e quando, é colocado, alguns sinais, ela vai mudar de som, ela vai mudar de som, para Edson, e Edson, e eu fiquei, indagando, Senhor, por que, Senhor, Edson, significa, osso, e estrutura, Edson, materializar, e crer, que algo, realmente, vai acontecer, então, não adianta, eu ter, fortalecimento, e poder, se eu, não tenho, estrutura, não adianta, ter, estrutura, se, não tenho, fortalecimento, e se, não adianta, eu ter, fortalecimento, e poder, se, eu, não consigo, materializar, aquilo, aquela fé, que o Senhor, me mostrou, e eu vendo isso, eu vendo essa palavra, o Senhor, me levou, até em Hebreus, capítulo, capítulo 4, versículo 12, que vai dizer assim, porque a palavra de Deus, é viva, e eficaz, mais penetrante, do que qualquer espada, de dois gumes, que penetra, até a divisão, da alma, e do espírito, e das juntas, e medulas, apta, para discernir, os pensamentos, e a intenção, do coração, quando nós vemos, esse texto, aí começa a fazer sentido, que o inimigo, ele está procurando, atingir, o centro, mas eu tenho certeza, que aqui, o inimigo, ele não vai tocar, o inimigo, ele não vai tirar o foco, sabe, muitas vezes, o inimigo, ele está criando situações, para que nós, queremos, é, sair da presença de Deus, ou muitas vezes, até nos entristecer, e fazer com que nós, não venhamos na casa do Senhor, espalhando fofoca, espalhando contento, espalhando confusão, espalhando tanta coisa, e eu falava com o Senhor, dizendo, Senhor, mas é possível, que isso aconteça, dentro da casa de Deus, é possível, naquele dia, muitos irão dizer, Senhor, em teu nome, eu preguei, demônios expulsei, vocês sabem, o resto da mensagem, mas o Senhor, lhe vai dizer, eu não te conheço, mas o que é esse Espírito, então, que ele age, dentro da igreja, e o Senhor, me levou lá, no grego, eu fui pesquisar, e eu vi, que agia um Espírito, de adivinhação, e eu fiquei, olhando aquilo, e eu disse, Senhor, Espírito de adivinhação, o Senhor, está dizendo, que muitas vezes, o inimigo, ele é manipulador, e ele costuma, fazer com que as pessoas, achem, que aquilo é realmente, de Deus, mas não é, o Senhor, está falando, e abrindo os teus olhos espirituais, e te fortalecendo, que você tem que prestar atenção, no que realmente é, e o que não é, de Deus, não adianta, você achar, que uma pessoa prega bem, que uma pessoa louva bem, que uma pessoa faz algo, para o Senhor, que ele realmente, é de Deus, que não é, e eu disse, eu fiquei tão triste, com isso, esses dias, o Senhor me fez, me mostrou, uma revelação, e eu não tinha, comentado nada, com meu esposo, a gente estava deitado, e quando o Senhor, me mostrou, que o inimigo, ele estava traçando, muitas coisas, eu me assustei, e, era perfeito, eu via, literalmente, com os meus olhos, eu via, uma legião, de demônios, e eles eram, totalmente, organizados, eles sabiam, tudo que as pessoas, iriam fazer, mas eu ficava, perguntando para o Senhor, na visão, eu dizia, Senhor, mas como é, que eles sabem, sendo que eles, não conhecem o futuro, eles não conhecem, o futuro, mas eles sabem, o que tu faz, quando você está, em pecado, e eles sabem, organizar, eles sabem, usar pessoas, para te distrair, para te tirar do foco, e eu fiquei, olhando aquilo, e o Senhor me mostrava, aquela organização, perfeita, e eu disse, para o Senhor, mas como, e eu via, pessoas, que pareciam, não estou falando, da nossa igreja, estou falando, de muitos, eu estou falando, de vários lugares, e eu via, como se fossem, muitas pessoas, vestidas, como ovelhas, mas eram lobos, dentro da casa do Senhor, e estavam ali, para tragar, para destruir, e as pessoas, que às vezes, iam pegar um socorro, na igreja, acabavam se entristecendo, e achando, que tudo era, por causa de Deus, mas era, por causa do inimigo, deixa eu falar, uma coisa, nós temos, que ficar, atentos, eu disse, para o Senhor, quando o Senhor, falou comigo, através dessa palavra, de Senhor, eu vou pregar, num culto, dirigido, pelas mulheres, e as mulheres, estão fazendo, campanhas, de oração, e o Senhor, me traz, uma palavra, dessas, e o Senhor, disse, não, quando eu, falo, não é, porque, eu estou, contra a igreja, mas sim, para defender, a minha igreja, de algo, que pode acontecer, então, é uma preparação, para nossas vidas, quando nós, vemos Jeremias, Jeremias, ele pregava, Jeremias, ele exortava, Jeremias, ele ensinava, e os, os líderes, achavam ruim, o que Jeremias, falava, e Ananias, pregava, coisas boas, que agradavam, a igreja, Ananias, pregavam, profecias, que levantavam, o ego, Ananias, dizia, que Judá, Ananias, dizia, que o povo, ia ser, vitorioso, mentira, mas Jeremias, sempre teve, autoridade, e Jeremias, ele falava, a verdade, custa o que custar, deixa eu te falar, uma coisa, Deus vai estar, preparando, Deus vai estar, levantando pessoas, que não vai ter medo, de falar a verdade, no altar, do Senhor, que vai dizer, que aquilo, está errado, está errado, machuca, mas é para curar, é para curar, eu sei o que eu estou falando, a verdade, ela dói, mas ela é para curar, e é maravilhoso, quando nós reconhecemos, que Deus, Ele está falando conosco, quando o Senhor, me fez passar, por uma situação difícil, eu dizia, Senhor, o Senhor, me conhece, o Senhor, me conhece, desde o ventre, mas por que o Senhor, está fazendo isso comigo, eu não consigo, nem para a igreja, porque as pedradas, dói, mas o Senhor, ficou calado, e não falou nada, porque o Senhor, estava trabalhando, na minha, vida, porque eu achava, que todo o tempo, eu queria uma resposta, de Deus, e Deus tinha que falar, com alguém, e alguém tinha que me, dar uma resposta, imediata, mas Deus, muitas vezes, Ele não fala, Ele permite, que você passe, por um processo, e o processo, requer, ensina, e quando a gente, passar pelo processo, a gente tem, o ensinamento, de Deus, deixa eu te falar, uma coisa também, se você está, passando, por um processo, difícil, e Deus, Ele está, em silêncio, contigo, Ele está cuidando, porque Ele está, te preparando, para algo melhor, que Ele vai, te entregar, é preciso, que você se fortaleça, para que você, possa ensinar, alguém, como é que você, quer dizer, que aquilo, é um caminho torto, se você, nunca andou por ele, aleluia, como é que você, pode dizer, que aquilo ali, não está certo, se você, nunca passou, por aquele caminho, e foi isso, que o Senhor, colocou, e vem colocando, no meu coração, eu não queria, falar sobre isso, essa noite, mas o Senhor, está dizendo, é tempo, é tempo, já é chegada, a última hora, o Senhor, usa os pastores, dos céus, o Senhor, usa o nosso pastor, presidente, todos os dias, para dizer, está errado, não é assim, não vai por aqui, não vai por ali, e as pessoas, estão dizendo, glória a Deus, amém, dá um brado, pula, mas não faz, o que o Senhor, ordena, estão caminhando, dentro da igreja, para o inferno, e o pior, igreja, e o pior, que é ir fora, e o pior, que muitas vezes, a gente olha, e vê, que são pessoas, que estão há tanto tempo, na igreja, há tanto tempo, no evangelho, e aí, em vez de o pastor, ficar preocupado, com as almas, que estão chegando agora, que estão, aprendendo a caminhar, tem que estar, tomando conta, de quem está lá, há vários, há vários, meu Deus, há muito tempo, isso está errado, isso está errado, está na hora, de nós tomarmos, uma posição, o pastor Wanda, ensinou aqui, na escola dominical, olha como é, que está o mundo, lá fora, o mundo, está todo corrompido, casando, homem com homem, mulher com mulher, as crianças, estão falando, coisas com coisas, a minha filha, chega com cada história, para mim na escola, mamãe, olha como, as minhas amigas, se vertem, mamãe, olha o que, aquele coleguinha, falou, e a minha filha, lá na escola, ela repreende, um coleguinha, falou para o meu filho, que ele, devido a ele fazer, não fazer certas coisas, é porque, ele era do outro lado, para não falar a palavra, gay, porque o meu filho, não falava certas palavras, Então, olha como o mundo está, o mundo está corrompido, o mundo está sendo destruído, o mundo já está, no maligno, então, é este momento, que a igreja do Senhor, ela tem que tomar posição, ela tem que continuar, buscando ao Senhor, profundamente, não é buscando ao Senhor, porque o pastor mandou, não é buscar ao Senhor, porque vai estar tendo, um compromisso aqui na igreja, não, não é querer, cantar no grupo de louvor, porque certo, o irmão está lá na frente, não, é para Deus, se você vem, para a casa do Senhor, se você vem, para a casa do Senhor, por causa do irmão, você já está indo, para o lado errado, para o lado errado, é o que nós estamos vendo, nos dias de hoje, tem gente, que não vem, para a casa de Deus, porque muitas vezes, não gosta de algum pastor, ou de algum irmão, estou falando lá fora, que não gosta dele, porque ele não canta bem, ou então, porque ele não ensina bem, porque as vezes, ele troca algumas palavras, sabe, e as vezes, não vem para o grupo de oração, ou não vem para a oração do sobreiro, porque não gosta do fulano, não gosta do enciclano, e eu te pergunto, tu está vindo por causa dele, ou por causa de Deus? você está vindo, por causa da irmã, ou por causa de Deus? a igreja da lotada, se a irmã estiver dirigindo, se não for a irmã, eu não estou, se não for o pastor, que for pregar, eu não vou, você está vindo para a igreja, por causa da irmã, ou por causa de Deus? por causa do pastor, ou por causa de Deus? porque se não for por causa de Deus, o pastor vai se acabar, no público pregando, o irmão ícrio, vai cabrar nas orações, orando, o irmão vai acabar, acabar nos dias deles aqui, gastando lágrimas, gastando sol, e você vai caminhando para o inferno, mas Deus, o Senhor me mostrou, que Ele vai levantar, Ele vai preparar, pessoas capacitadas, pessoas que tenham coragem, para realmente enfrentar, e levar a palavra do Senhor, como realmente ela deve ser, e pessoas que tenham compromisso, com a obra de Deus, que tenham compromisso, com a obra do Senhor, quando o Senhor me veio essa palavra, eu fiquei muito preocupada, mas eu tenho certeza, igreja, que já é o tempo, e assim como o nosso pastor, profetizou, que essa igreja aqui, vai crescer, e está crescendo, nós estamos vendo, de uma forma extraordinária, assim como o nosso pastor, profetizou, que aqui entraria, milhões e milhões de almas, Ele também, Deus também, vai capacitar pessoas, para cuidar, desses milhões e milhares, de almas, porque não faz sentido, pedir almas, para o Senhor, se nós muitas vezes, não buscamos fortalecimento, se nós não temos estrutura, e se nós não temos, poder, poder em Deus, eu sei que essa palavra, é um pouco forte, para essa noite, mas eu tenho certeza, que Deus, Ele está falando, aqui nesse lugar, e eu tenho certeza, que Deus, Ele está preparando, estruturas aqui, nesse lugar, e que essa igreja, a igreja DEF, vai ser uma igreja, abençoada, e guardada, pelo Senhor, e eu agradeço, a minha oportunidade, em nome de Jesus, e eu te amo, e eu peço, te amo, não sei, amor de Deus, eu, 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 Tchau, tchau.